E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade aqui na minha conta principal. O motivo de estar gravando esse vídeo é porque tem um evento do dragão, né? Que é a primeira vez que eu tô fazendo, então vamos ver como é que faz. Como é que faz pra... Evento do dragão, não sei como que faz isso. Onde é que eles estão aí, eles, hein? We can do that outside kingdom. Nossa, ainda preciso aprender esse negócio, não sei como que funciona. Deixa eu coletar minhas tropas. Tá, espera a volta minhas tropas e eu vou fazer o teleporte aqui. Tô mostrando pergunta, ganha ponto por onde eu reforço onde... Nossa, eu não sei como é que faz isso. Mas beleza, eu consegui colher, então eu deixo mover minhas tropas. Pronto, já movi. Agora, o que que tem que fazer? Mano, essa coisa não vê com o manual de instrução. O que que tem que fazer, velho? Ah, bom, dá pra fazer transferência. Será que eu vou pra cá? Pronto. Pronto. Pegar as tropas de volta, manda onde tá verde. Mano, não tô entendendo nada desse jogo. Pronto. 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 Não. Não. Não tá entendendo. Tem que mandar tropa? Ô, Curucus Então vou fazer o seguinte Tá, vou mandar tudo aqui, velho Vou mandar Não tô entendendo nada, mas Entreposto Acho que tem que reforçar, né Então, beleza, vou Ó, tem esses cavalos aqui Acho que a gente tem que reforçar Eu gastei o teleporte à toa Ó, caravana Então acho que tá vindo esse caravana E a gente tem que reforçar Caracas E as tropas Vou ter que dar uma acelerada aqui Só reforcem pra ganhar ponto Entendi Então Tem um caminho aqui, deixa eu ver se eu tô entendendo Vocês podem ver que tem esse caminho aqui Que eles estão fazendo, né Então acho que sai desse Dragon Autor E ele vai fazer esse caminho Aí tem que colocar Tropas aqui dentro Entendeu Aí eu mandei Pra cá Mas acho que Nossa, vai demorar Então eu vou mandar pro outro Vou mandar pro outro aqui Vou mandar Bom, já era Tá indo Vamo, 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 vamo Tropa Ai Demorou Espera chegar minhas tropas Ai, já era O que ele fez Ai, Curupus E as minhas tropas Vou ter que dar uma acelerada Mano do céu Será que existe algum travel Speed up De travel Um que aumenta a velocidade Nossa, os caras usando direto Esse Esse teleporte aqui, né Eu não vou ficar gastando não Vamos, vamo, tropa Vamo, tropa Então, pra você Vim aqui Você tem que ter Suas tropas recolhidas E clica num botão Que tava aqui, né Da primeira vez Quando eu mostrei no vídeo Depois E acho que é uma hora, né De gameplay, né Aí você vem aqui Primeiro Nessa região E daqui Chegando aqui Você consegue fazer o teleporte Pra qualquer lugar Que você Quer Mas Inicialmente Um teleporte É gratuito Após isso Você tem que pagar Né Mas beleza Aí Agora Minha tropa Tá Tá indo Com Com Mais velocidade Não tô entendendo Bulhufas Nenhuma Bom Chegou minhas tropas Então Eu devo ganhar Pelo menos alguma coisa Acredito eu, né Caravana Eu devo ganhar Alguma coisa Esse aqui é pra você Voltar Então Por enquanto Eu não vou Não vou voltar Ainda também tô Ó Falta mais Trinta e quatro minutos De jogo É porque Outro time Não 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 Tá jogando Ó Beleza Melhor pra gente Vamos ver Vamos ver Aê Acho que ganhamos Alguma coisa Né Opa De novo Eu vou mandar A tropa aqui Rainforce Eu vou mandar Infantaria Eu vou Spidar Vamos lá Troca Vamos Troca Esse aqui Quantos minutos Três e cinco E o meu Tá Dois e Vinte e quatro Então eu vou Chegar antes Beleza Onde aparece A pontuação Que eu fiz Será que é esse aqui Coin Earned by you Ah Então pontos Que eu ganhei Cinco mil Cara Mas eu não sei Da onde que eu tô Ganhando ponto Acho que só o fato De colocar tropa Eu ganho ponto Nossa Esse negócio Tá muito mal Explicado Mas Whatever Tô ganhando ponto Então O importante É que Tô ganhando ponto Então o pessoal Já tá reforçando aqui Então Vocês podem ver No mapa Aqui no mapa Que eu reforcei Aqui Aqui E aqui Então O negócio É você Então Vai vir Essas caravanas Vai ficar Saindo aqui Do dragon Autor Autor Do dragão E eles vão Fazendo assim Vários caminhos Pra cá Pra cá Pra cá Então todas Indo pra cidadela Então você Vai pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E você tem que Ir reforçando Você coloca tropas Em pontos estratégicos E vai ganhando Dinheiro Vai ganhando Pontuação Então eu coloquei Aqui Aqui Esse aqui Acabei perdendo Porque minhas tropas Eles demorou Mas aqui Acho que eu consigo Então eu mandei Aqui vamos ver Como é que tá Stronghold Solo 1500 Opation Bom Olha o quanto De tropas Que a gente tem Ae Minhas tropas Chegaram Aí Esse cara Usou acelerador Usou acelerador Também Então acho que Pra isso Que você usa Acelerador Vamos ver Vamos ver Quantos pontos Eu ganho Eu tô com 6900 e pouco Se entrar Pra batalha Deve ganhar Mais 7000 Too late Too late Acelerou Já era Perdeu 10.000 Pulou de 7 Pra 10 Que beleza Que beleza Que beleza Aí já que eu tenho Quatro Carruagem Então O próximo Ele pode Pegar outro caminho Então dependendo Do caminho Que ele for pegar Aí eu coloco Minhas outras tropas Mas só que já ganhei Um ponto Vou ganhar Outro aqui E o outro Aqui Aqui acho que tem Minhas tropas É Tem minhas tropas Aqui Fora a pontuação Por Por tempo O que eu não gostei É que ele tem Um horário fixo Por exemplo Aqui é Das 9 Até as 10 Horas Se bem que eu entrei Um pouco mais tarde Acho que Eu entrei Umas 9 E 20 Mais ou menos Então Tem que estar muito ligado No horário certo Logar E fazer A missão Acabei ficando Aqui Próximo Do altar Do dragão Porque Ele fica No centro De tudo Então Pra Mandar As tropas Pra onde eu quero Aí você consegue Eu acho que Eu acredito Que esse também É limite Né Eu só consigo Mandar 4 Carvoagem Dependendo Do meu level No meu level Eu só consigo Mandar 4 Né Eu não vou voltar Olha o cara Deu uma acelerada Aqui Será que dá Será que dá Chegou Pontoação Ó Tá 13 mil Aí vai pular Pra 16 mil Aê 16 mil Yeah Ah Eu vi que Depois eles Recolhem As tropas Então dá Pra recolher Ah Entendi Ah Agora eu entendi Então eu vou fazer O seguinte As tropas Que estão aqui Acho que eu vou dar Uma recolhida Recall Será que ele Pega o mesmo Caminho O segundo Eu vou mandar Pra ele voltar Recall Porque assim Vai dar Tempo De Eu já consigo Calcular Aí já Já Tipo Vamos supor Que ele pegue Um outro Caminho Por exemplo Ele vai fazer Esse caminho Por exemplo Então esse aqui Eu não vou conseguir Alcançar Então eu já vou Aqui No segundo E no terceiro Entendeu Porque sempre Ele vai terminar No cidadela 1, 2, 3 Ou 4 Então Esse aqui Se ele for fazer Esse caminho Ele vai passar Por 1, 2 e 3 Entendeu 1, 2 e 3 1, 2 e 3 1, 2 e 3 Então esse aqui Vai ser bem difícil Você conseguir alcançar Então já que você Tá no centro Então você colocou No segundo Ou no terceiro Então você consegue Garantir Né Então acho que Essa ficaria A dica Pra você poder Conseguir Máximo de chances Né Nesse jogo Mais três minutos Pra voltar Caracos Esse aqui Quantos minutos Nossa Não vai dar Acho que não vai dar tempo Vamos ver o caminho Que ele vai fazer agora Dificilmente eu acho Que ele vai fazer Mesmo o caminho Opa Opa Vamos ver Vamos ver Aí outro caminho Falei? Então Eu vou mandar Vou mandar pra cá Auto Pass Manda pra cá Aqui eu vou Reforçar Com Esse aqui Cadê minhas Ai vai demorar Já vou direto Esse aqui Esse aqui Nem vai dar tempo Eu já vou Pra esse aqui Agora eu tô começando Agora eu entendi Agora eu saquei Vou fazer o seguinte Eu vou mandar Tropa Aqui pelo menos Só pra Winforce Ai caracos Atingi o máximo E agora? E agora? E agora? Volta logo Ou se você quiser Garantir Você pode fazer o seguinte Também Você Coloca um Aqui Um aqui Um aqui Um aqui E um aqui E deixa rodando Ai pelo menos Você vai ter chance De ganhar pontuação Essa também É uma É uma das Dicas Recebendo Aqui eu já vou Mandar pro Final Vamos 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 Aí daqui Eu vou mandar Pra lá Cadê? Cadê? Aqui Cidadela Vou mandar pra Cidadela Vamos Winforce Outra Outra Yeah Deixa eu dar uma Acelerada Aqui Dragon Boots Dragon Win É Não Não vou usar Não Eu já estou Indo direto Ainda ele vai Passar por aqui Depois Por aqui E depois Ele vai Para cá Então Eu tenho chances Daqui E depois Aqui Aí vencendo Aqui Eu já recolho Minhas Trocas Dezoito Minutinhos Nem sei O que Que a gente Ganha Mas Aí você Ganha Um tal De Dragon Knights Né Aí você Pode trocar Por um Herói Então Vamos Ver Né Bom Esse Aqui Eu Não Tinha Tropas Ó Estou Com 25 mil Pontos E Outro Time Assim Nem Nem Tá Jogando Deve ser Aqueles Que Não Não Sabe Jogar Não Conhece O Evento Fora Que Tem Um monte De Eventos Que Tem Nesse Jogo Que Eu Também Não Conheço É Tem Tanta Coisa Tanto Detalhe Zinho Né Que Também Eu Não Sei Como É Que Funciona Direito Tá Opa Esse Cara Tá Com Bastante Relocador Hein Meu Ó Já Chegou Uma Tropa Aqui E Outra Tropa Já Tá Indo Pra Cá Né Então Ó A Estratégia Bom Vamos Ver Ah Não Não Dá Só Pode Ser A Partir Do Castelo 17 Minha Quanto Secundária Castelo 15 Né Agora Então Não Vai Dar Não Ae Ganhei Nossa Tô Com 32 Mil Puntos Que Beleza Tropas Que Tão Aqui Vou Recolher Recall 35 35 mil Acho Que Pula Pra 38 Mil Aquele Dá Guilda 6 mil E 1800 Solo Point É Não Dá Muita Coisa Que Beleza Beleza Peropo Peropo Opa Ferrou 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 Peropo Peropo Hot Spring Ah Caraca Ferrou 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 Recall Dez minutos De jogo Esse aqui Já era Vou mandar Para o Segundo E Esse É O Que Mais Ah Não Dá Muito Ponto 1500 Cidadela Fazer Um Recall Cidadela Aqui Também Fazer Recall Meu Minhas Tropas Tem Que Voltar Logo Meu Meu Realmente Aqui Que Eu Tô Usando O Acelerador Pra Caramba Meu Pô Como Eu Faço Faço Com Dois S Mano Acho Que Faço É Com Cedilha Cada Uma Esse Esse Chegar Eu Vou Mandar Lá Pro Desse Segundo Aqui Vamos 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 Ae Vou mandar Vamos 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 Curpus Vamos Curpus Ah, o fato de manter Tropa você ganha ponto Hum, interessante Interessante Bom, não sabia, então já era Aí o outro eu vou mandar pra cá Deploy Bom, vamos lá Quantos minutos? Dois minutos Esse aqui Cadê? Cinco minutos, caracos Vou ter que usar um desse aqui Esse aqui eu vou usar o desse aqui Dois em dezoito Dois em sete Não dá, eu vou ter que usar mais um aqui Espera Speed up Hum, nossa, nunca gastei tanto Um em trinta e cinco Aê, deu Agora sim, vamos chegar antes Acho que eu chego mais rápido Os caras usando acelerador aqui Esse acho que eu vou dar uma acelerada aí Porque Sei não Acho que esse é o último Porque o tempo já tá acabando Então Ó, se é cinco minutos de jogo E o meu vai demorar quatro minutos Então acho que vai ter um minuto de folga É É ou não é? Dragon Arena Will end in five minutes Ó, o restante Acho que eu vou colocar as tropas Pra ganhar pontuação Na cidadelas Cadê? Vou colocar na cidadelas Pra ganhar pontuação Ah não, não dá Pra atingir o máximo Cadê a outra? Ó, beleza Já era Já era Ó, minha tropa chegou aqui Então esse jogo Não vi assim Tanta Tanta batalha Acho que talvez também Porque não veio assim O inimigo Né O outro clã Senão a gente Teria Guerreado Né Mas só que De resto a gente tá Se é pra ficar só reforçando Tropa É de boa Não é tão difícil assim Não Por que o cara tá retornando? Eu não entendi Eu acho que eu chego antes Né Ó 258 257 56 Ah viu Eu chego 30 segundos antes As pontuação aqui subindo Arm bust Agora eu fiquei curioso Se tivesse aqui O inimigo A gente poderia guerrear Né Realmente eu não sei E outra Vamos supor que Os inimigos Eles estejam Por exemplo Cadê? Deixa eu mostrar Vamos supor que tenha vários inimigos aqui Né Acho que eu consigo atacar As inimigas E outras As tropas que você perde aqui Nessa Nesse local Quando você volta Né Pro seu mapa Eu acho que Não interfere É o que o pessoal disse Né Realmente Não tenho certeza Se isso realmente acontece Ó Minhas tropas aqui Ultrapassando Hehehe Então Só o fato De você deixar A tropa Alocado Você ganha A pontuação Então É Interessante Ó Ele é level 5 1, 2, 3, 4, 5 Ele tem 5 Opção de De carroça Né De De exército Aí eu conseguia Ultrapassar Bom Foi interessante Jogar pela primeira vez Esse evento Do dragão Ele se chama Dragon Arena Aí você Ganha Esse Dragon Knights Acho que Se eu ganhar Esses Dragon Knights Eu vou Tentar comprar Esse herói Esse Boom Meister Boom Meister 40 Segundinhos Pra terminar O jogo Vamos voltar Aqui Opa Opa Vamos ver Aqui a batalha 45 mil Vai pular Pra 48 mil Olho No lance Aê 49 mil Acho que acabou Vou mandar Aqui pro Outpass Ganhamos Ganhamos Yeah Ganhamos A gente ganhou Tudo isso aqui Dinheiro E 40 Coins 50 Dragon Knights Eu ganhei 400 Dragon Knights Né E tudo isso aqui De item Aceleradores Comida Dinheiro Né E recursos E realocador Né Então Ah beleza 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 Ah então O que mais que a gente tem que fazer Tem que fazer mais alguma coisa Então Depois que termina As tropas Eles Voltam Automaticamente Ah interessante É Se outra guilda Tivesse Nos atacando Teríamos problema Sim Então se tivesse Outro inimigo Aí A gente poderia Também Por exemplo Tem essas Construções Então Os inimigos Vão atacando Pra tentar Conquistar Né E quem tiver Predominante Ganha pontuação Então é Agora Agora consegui entender Mais ou menos Como é que funciona Então O outro clã Praticamente Que ele não entrou Ele nem jogou Então Por causa disso Que a gente Ganhou assim De lavada Né Ganhou assim Fácil Fácil Ah mas Bom Consegui Entender Agora entendi Então agora É só esperar As tropas Voltarem E voltando Eu vou Ir para o meu Pro mapa Ganhei Quatrocentos Dragonites Evento acabou Vamos ver Se dá pra comprar Ah Precisa de quatrocentos Bom Ah Dez Acho que Eu ganho Eu ganho Um pra cada Eu não sei Acho que É seiscentos Dragonites Para você Ganhar um Não sei Bom Whatever Foi bem interessante Mas pena Que não Consegui ganhar Muitos pontos Para poder Comprar Este herói Oh Voltamos Ué Como assim Onde que Eu estou Oh Mano Como assim Me colocaram Aqui em qualquer Lugar Ah Meu Sério Bom Já era Deixa eu voltar Para onde Eu estava Estava por aqui Cadê 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 A gente está Por aqui Ah é Está aqui o escudo Então Então eu vou Estou Por aqui Em cima Cadê O meu Ah Está aqui O super Cabal Então eu vou Voltar Para Cá Voltar Para cá Na mesma Linha Na mesma Linha Vou voltar Para cá Transfer Relocador Yes Eu gosto Desse lugar Onde eu estou Belezinha Então vamos Voltar A farmar É Então Foi assim Né Essa Gameplay Né De Evento Do dragão Então é a primeira Vez que eu estava Jogando Agora deu para Entender mais ou Menos Como é que isso Funciona Né Então É basicamente Isso Espero que vocês Gostem Dessa Gameplay Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu Tchau 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 Tchau